Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir dia de vitórias para os tenistas gaúchos Marcelo de Molinieri e Rafael Matos em torneio na Europa e nos Estados Unidos. Esquetista gaúcho João Lucas Alves, o chuchu conquista título brasileiro de street na etapa de Recife do STU. E mais uma entrevista sobre o Festival Paralímpico que acontece no próximo sábado. Olá, muito bem, boa quarta-feira começando aqui mais um TV Esportes e hoje abrimos o programa falando de tênis, sim, porque os gaúchos Marcelo de Molinieri e Rafael Matos estrearam com vitórias nas chaves de duplas de torneios nos dois lados do oceano Atlântico. No ATP 250 de Metz, Rafael Matos e seu parceiro espanhol David Vega Hernández bateram a dupla formada pelo holandês Mathieu Middelkup e pelo croata Franco Skugor. Triunfo por 2-7 a 0, parciais de 7-5 e 6-4. Cabeças de série número 4 da competição, Matos e Hernández garantiram um lugar nas quartas de final contra adversários ainda por definir. Em ótima fase desde o início do ano, o tenista porto-alegrense está no 36º lugar no ranking mundial de duplas. Ele é o atual número 1 brasileiro na especialidade. Já Marcelo de Molinieri, ao lado do compatriota Marcelo Melo, entrou com o pé direito no torneio de San Diego, nos Estados Unidos. A dupla brasileira obteve uma vitória tranquila sobre o norte-americano Max Chinua e o australiano John Patrick Smith, também por 2-7 a 0, parciais de 6-3 e 6-1. Com isso, carimbaram a presença nas quartas de final da prova. O tenista cachense, de volta ao circuito após duas cirurgias no joelho, é o número 116 no ranking mundial de duplas. Acontece no próximo final de semana, em Porto Alegre, o Festival Paralímpico. Para falarmos um pouco mais sobre essa iniciativa aqui no TVA Esportes, a gente recebe agora a Lisa Sensi, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazeiro de Juventude de Porto Alegre. Lisa, muito obrigado pela gentileza conosco aqui na TVA, falar um pouco sobre este evento. Então, dia 21 de setembro, hoje, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E, então, acontece este evento, este festival que é a importância para o atletismo paralímpico, né? Então, boa tarde a todas e todos. Me ouvem? Claro, com certeza. Então, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade, a nossa Secretaria de Esportes, Lazeiro e Juventude, então, hoje, com uma coordenação do Paradesporto, montamos, então, um festival para boa, que é um festival onde há várias atividades ocorrendo, desde o dia 1º de setembro, né? Com atividades paralímpicas aqui no município. E, sábado, dia 24, das 8h ao meio-dia, nós teremos o Festival Paralímpico, que é um incentivo do CPB, do Comitê Brasileiro Paralímpico, onde a gente vai trazer modalidades lúdicas para os alunos de 7 a 17 anos das escolas municipais e estaduais. Nós temos esse festival, né? Que é o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro e as Loterias Caixas, que são nossas apoiadoras, apoiadoras do Comitê, né? E nós, em todas as capitais, todas as cidades do Brasil, estarão ocorrendo, então, este Festival Paralímpico. E, sexta-noite, nós tivemos a Paranatação, o GNU. Sábado de manhã, o vôlei sentado no Parque Araribóia, aqui em Porto Alegre, que faz parte dos festejos do Festival Parapôa. E ainda temos, então, o Sobre Rodas, no domingo, que é uma atividade de rodas, assim, um passeio de rodas, ali, que inicia na Orla do Gasômetro, ali, na Rótula do Gasômetro, né? Vai até a Rótula das Cuias, retorna com fim, aí, na Rótula do Gasômetro. É um percurso que a gente está fazendo com vários apoiadores, ali, né? O Via Vida tem os apoios, o Pedal Alegre, o Pedal da Inclusão, e é onde a gente vai colocar rodinhas. Então, quem tiver rodinhas, domingo de manhã, no dia 25, também teremos atividades como, assim, o Parapôa, que é dentro do festival aqui da nossa Secretaria de Esporte, Ladeira e Juventude. Bom, atletas também paralímpicos, atletas aqui do Rio de Janeiro do Sul, para atletas, estão participando destas festividades, Liza? Sim, sim, sim. Então, no sábado, nós tivemos a equipe da Esporte Mais, com o vôlei sentado, né? Como na sexta, tivemos também. Todos, é aberto ao público, quem quiser participar, pode participar. Este Festival Paralímpico, do dia 24, ele é uma atividade mais lúdica para alunos de 7 a 17 anos. De 7 a 17 anos, então, este festival de sábado, né? Bom, as crianças, são crianças previamente inscritas, das escolas municipais, como é que está essa questão? Qual foi a escolha das crianças até que vão participar, que participarão desse festival de sábado? Na realidade, nós encaminhamos as inscrições via escolas municipais, via Secretaria de Educação, e nós estamos ainda recebendo alunos que possam participar, né? O Festival Paralímpico é ali no Parque Ramiro Solto, ao lado ali do Araújo Viano. Muito bem. Bom, e, Fala, eu queria falar um pouquinho da importância, justamente, de iniciativas como essa, até mesmo para crianças, né? Para incentivar o paradesporto no meio das crianças. Eu queria que tu falasse, justamente, para crianças e adolescentes, né? Não só para adultos, mas falasse da importância disso, junto, adolescentes e crianças, de iniciativas como essa. Isso, então, desde a recriação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, então, o nosso prefeito se preocupou muito com a questão do paradesporto na cidade, né? Dentro da rede pública, temos mais ou menos 4 mil alunos com deficiência, né? E Porto Alegre também tem um número muito grande de pessoas com deficiência, que hoje variam, né? As idades e variam as suas atividades físicas, né? Então, nós achamos importante, assim, que haja o esporte e o lazer, né? Para essas pessoas. E é sempre importante valorizar, né? O movimento, que é uma questão de saúde pública, né? O esporte e o lazer para pessoas com deficiência. Hoje é dia 21 de setembro, então, é um dia muito importante para a nossa causa, é um dia de luta, um dia onde a gente busca mais dignidade, mais acessibilidade, mais apoio dos gestores, mais apoio da comunidade e da sociedade civil. Muito bem. Então, acreditas que houve uma, vamos dizer assim, como é que tu avalia justamente a consciência em relação ao paradesporto? O pessoal, a sociedade de modo geral tem avaliado, tem visto com mais, vamos dizer assim, com mais audiência até mesmo o paradesporto? Como é que tu tem percebido até iniciativas, programas nesse sentido para incentivar o paradesporto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil? É, eu vou lhe dar o exemplo aqui do Festival Paralímpico. Nós nos inscrevemos no comitê e fomos sorteadas como núcleo. O Porto Alegre terá dois núcleos, então, da Secretaria e uma dentro do Grêmio Náutico União. O CPB está encaminhando camisetas, lanches, crachás, tudo direitinho para acontecer. Vai ser uma divulgação nacional esse festival, mas a gente vê ainda a passos lentos essa questão, assim, do esporte paralímpico. O ano passado nós tivemos as Paralimpíadas e o Rio Grande do Sul teve 11 atletas que foram para as Paralimpíadas em Tóquio. Então, isso é muito importante ainda a gente poder lembrar que é uma causa importante, né, para esses atletas terem o incentivo, né, de estarem participando das nossas Olimpíadas. E a semana passada nós tivemos uma Paralimpíada em Marrakech, né, no Marrocos, e nós tivemos um Porto Alegrense recebendo medalha de ouro, que é o Azer Ramos, né, da Associação RS Paradesporto. Então, assim, são passos lentos, mas muito importante a gente estar incentivando o esporte paralímpico na cidade de Porto Alegre. Muito bem. Então, Festival Paralímpico, agora, dia 24, das 8h ao meio-dia, Parque Ramiro Souto, Grêmio Náutico, União. Quero agradecer muito a gentileza da Lisa Cense, coordenadora da Secretaria Municipal do Esporte Lazeiro de Juventude. Um ótimo dia. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de falar sobre o Estadual de Futsal Feminino. O Pentagonal em General Câmara encerrou a primeira rodada da competição. No último domingo, foram realizadas as partidas pela chave C da Série Ouro. As equipes completaram a primeira rodada dos três grupos. Cada um teve um pentagonal em três cidades do interior gaúcho. Em General Câmara, os dois melhores times foram a Faculdade Sojipa, de Porto Alegre, e as Legendárias Delta, de Rio Pardo. Cada um disputou dois jogos e venceu. A Sojipa bateu as Leoas de São Miguel por 5 a 1 e marcou 8 a 3 na Luma, de Canoas. Já as Legendárias passaram por cima das Caxenses da AVGF por 11 a 0 e golearam as Leoas por 6 a 1. Luma teve uma vitória e uma derrota, enquanto Leoas, São Miguel e AVGF, de Caxias do Sul, que jogou pela primeira vez na história da Série Ouro no Feminino, ficaram com duas derrotas. No dia 16 de outubro, os times do Grupo C voltam a se encontrar, desta vez em Porto Alegre, para a segunda rodada. A próxima data da Série Ouro será no dia 9 de outubro, em Canguçu, com o início da segunda rodada para o Grupo B. No gauchão de futebol feminino, Flamengo e Juventude venceram no início do hexagonal da segunda fase da competição. Vamos conferir aí como é que foi. Em Caxias do Sul, as meninas do Juventude confirmaram o favoritismo com uma robusta goleada sobre o Elite por 6 a 0. Cinco dos gols das Esmeraldas foram marcados no primeiro tempo. Após o intervalo, com a vitória mais do que assegurada, o time da Serra abrandou o ritmo, mas ainda assim conseguiu chegar ao sexto gol. Mais equilibrado foi o duelo entre Flamengo e Oriente. Jogando em casa, as gurias do Yukuman abriram uma vantagem de dois gols na primeira etapa. O time canoense reduziu logo no começo do segundo tempo e chegou a sonhar com o empate. Mas Bianca fez mais dois gols para as rubro-negras, definindo a sorte da partida. Perto do final, o Oriente descontou tarde demais para qualquer reação. A rodada inicial do campeonato só ficará completa no dia 28 de setembro com a disputa do Clártico-Grenal no Sesc-Protágio Alves. O embate entre os velhos rivais foi adiado devido à participação das coloradas na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Na segunda rodada, marcada para o próximo domingo, o Flamengo recebe o Juventude no Complexo Esportivo e Recreativo Miraguí. Já o Oriente pega em casa o Grêmio. Esse jogo vai marcar a estreia das tricolores no gauchão feminino. As quatro primeiras colocadas do hexagonal, disputado em turno único, passam para as semifinais da competição. O skatista gaúcho vence a última etapa do STU National e conquista o título brasileiro. João Lucas Alves, o Xuxu, ganhou a terceira e última etapa do STU 2022 em Recife e comemorou a vitória no Street masculino. Campeão da primeira etapa em Criciúma com 30,9 pontos e terceiro na etapa seguinte no Complexo da Orla em Porto Alegre, Xuxu chegou a Recife na liderança da classificação geral e manteve o domínio até a última volta, acumulando 26 pontos e meio. Eduardo Neves fez 19 e Gabriel Aguilar, 16 e meio, fechando o pódio. Antes de terminar aqui o TVA Esportes, uma última informação, a data do segundo jogo entre Monsoon e Grêmio Bajé, que vai decidir o título da terceira divisão do Campeonato Gaúcho, foi antecipada após um pedido dos clubes. A Federação Gaúcha de Futebol confirmou o confronto para o próximo sábado, 3 da tarde, no Parque Lamy, na Zona Sul de Porto Alegre. Lembrando que você vai assistir a partida aqui na tela da TVA. Ficamos por aqui, até amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.